E nessa promoção, quem vai deixar de andar a pé é o Daniel. Opa! Mas o Daniel não pode vir hoje, Israel, por conta do trabalho. Só que a dona Regiane, a mãe dele... Por favor. Por favor, dona Regiane, pode vir aqui. Ela vem representar o filhão que vai levar uma bicicleta elétrica pra casa. Dona Regiane, por favor. Olha ela aí. Pode segurar, fica à vontade. Tudo bem? Tudo bem. Já tinha vindo aqui no TVC? Não. Primeira vez? Primeira vez. Gostou da bagunça? Não, muito legal, gostei. Vem cá. Tudo certinho. De que bairro o Daniel e a senhora vocês moram? Bairro Interlagos. Olha aí o bairro Interlagos também aí, pé quente. Vou pegar aqui, ó. Olha o que tá chegando aí pra vocês. Já tinha andado já numa bicicleta elétrica? Não. É a primeira vez? É a primeira vez. Quando o Daniel soube da bicicleta... Deixa eu pegar aqui, Israel. Como foi a reação lá na casa de vocês? Ele soube pelo... Ele tava trabalhando. É. Ele soube trabalhando. Aí eu não vi ele no momento, né? E aí? Depois chegou em casa? É, aí chegou em casa e ele falou. Ele falou, olha, rapaz, comprei que ele comprou lá, né? A marmita. Lá na Amigas, marmitaria. Ele comprou na marmitaria lá. E aí ele falou, olha, comprei ontem, aí hoje já fui sorteado. Olha aí! É, ele foi sorteado no outro dia. Como assim? É. Israel. Ele comprou num dia e já foi sorteado no outro. Na sexta-feira, Daniel e a esposa... A senhora é mãe do Daniel, né? Então toda a sorte do Daniel veio da senhora. Eu confio, meu senhor. Olha a passada. É. E eu, assim... Olha eu ganhando a Honda Bisc. Eu agradeço a Deus, né, primeiramente, porque eu tinha pedido pra Deus entrar com providência, né, no mais uma condução, né? Pronto. Porque só uma tava difícil, né? E naquele dia mesmo eu tive de manhã na igreja e ainda foi uma das minhas petições, né, na igreja. Ótima! Pra que Deus entrasse com providência. A sorte é com ela mesmo. A sorte é com ela mesmo, Israel. Eu sou da igreja de Seifeiros da Última Hora. Muito bem. Lá, igreja do Pastor Álvaro. Fica no Interlagos? Não, ela fica... Aquela igreja atrás da Câmara Municipal, uma grandona que tem na esquina. Ah, tá. Até vocês estão convidadas pra ir lá cultuar com a gente. Meu, dona Mari, tá precisando. Meu, dona Mari, vai lá. Tem um ponto de pregação que é no Interlagos também, que é da mesma igreja. Com certeza. Ô, Israel, na sexta-feira o Daniel esteve lá no Grupo RCN, né? Ele e a esposa. Aí ele falou assim, olha, eu ganhei uma bike aqui mesmo. Meu, sim, aqui, eu preciso que você venha na terça-feira. Na três aqui, né? Preciso que você venha na terça-feira. Aí a mulher dele falou assim, ele falou assim pra mim, primeira vez que eu comprei e já ganhei. A esposa falou assim, pois é, eu não queria fazer comida, eu pedi pra ele comprar e aí ganhamos. Viu? 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 Como que chama a nora da senhora? Franciele. Franciele. Muito bem. A senhora sabe quanto que ele gastou lá? Ou ele não contou? Não, ele comprou uma marmita, né? Então, mas a senhora não sabe o valor dessa marmita. Esse é o valor, que era a primeira, pelo que eu sei também, a primeira vez que ele saiu pra comprar marmita e ele lembrou que meu sobrinho tinha falado lá desse lugar. Nicas marmita, marmita. É, ele lembrou, ele foi lá. É lá perto de nas portas, né? Muito bem, dona Regina. A partir de agora, o Daniel está motorizado com essa bicicleta elétrica da promoção Solanda Pé Quem Quer, junto ali, em parceria com a Gambarato Bike Shop. Pode pegar. Pode levar. É, é sua. Ah, do Daniel. Vou pôr a mão dela. Ai, senhor, obrigado, meu Deus. Meu Deus do céu, dá a mão aqui, dá a mão aqui pro tio aqui, aí, meu Deus do céu. Tá pegando a sorte da senhora, viu? É sempre assim, todo mundo que ganha, ele quer a sorte. Meu Senhor Jesus, tô sentindo, olha só. Obrigado, viu, poderoso demais. Eu acredito muito. Amei. Muito bem, dona Jane, parabéns. Parabéns pro Daniel também, que depois ele assiste a reprise, vê toda essa festa. A gente vai entregar pra senhora, a gente vai entregar pra senhora o documento, a senhora não precisa levar essa aqui não, tá? Era brincadeira, tá? Mas a senhora pode ter que ir lá buscar a bicicleta, tá bom? Vou pedir pra senhora sair por aqui, mas a gente vai fazer uma foto daqui a pouquinho, tá? Fazer uma foto. Gente, agradeço a Deus primeiramente, depois de vocês, gostei muito de estar aqui com vocês, tá? Eu também gostei de estar com a senhora. Nunca tive um lugar desse, é a primeira vez e amei. Eu também, ó. Ai, que bom. Olha, eu também, nunca tive um lugar desse, viu? Se eu soubesse, viu? Volta aqui, dona Regina, pelo amor de Deus. É que ela falou pra sair ali. Obrigada. Nem ela aguentou. Olha, Mari, nem ela. Nem a dona Regina tá te aguentando mais, Israel. Só eu, né, Mari? Só você. Só eu, né? Que coisa. Agora sim, brincadeira. Pode.